Ando devagar O que eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Ando devagar Porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz E ser feliz Obrigado.